Vocação é o chamado que Deus faz, né? Vocar, o verbo chamar, né? Então, a vocação é sempre Deus que nos chama para uma missão. Então, dentro da Igreja Católica, nós temos várias vocações, como, por exemplo, a minha vocação, sacerdote, a vocação do homem e da mulher que se dão em casamento, a vocação matrimonial, a vocação dos leigos atuantes na igreja, né? A vocação dos religiosos, das religiosas, né? E, dentre os leigos, os vários ministérios, como, por exemplo, a vocação a ser catequista, a vocação a ser ministro, a vocação a ser músico da igreja, a vocação a ser leitor. Então, a igreja tem essa preocupação de que, ano após ano, nós renovemos este sim ao nosso chamado e, ano após ano, nós supliquemos ao Senhor, durante o mês de agosto, que Ele continue a tocar o coração das pessoas para a sua vocação. E como saber que, de fato, é uma vocação, padre? Isso é uma experiência, vamos dizer assim, pessoal, né? Ninguém pode dizer para o outro, olha, você não tem essa vocação ou você tem aquela vocação. É necessário fazer uma experiência pessoal com Deus. É Deus quem vai poder dizer a você qual é a sua vocação. E ouvir este chamado de Deus é encontrar o sentido da sua vida. Quando a gente ouve o chamado que Deus nos faz, quando a gente sabe que o Senhor está nos chamando para algo determinado, ali nós encontramos o sentido da nossa vida, em outras palavras, ali nós encontramos a felicidade. Bom, padre, a gente escuta falar em todas as denominações, ouvir a voz de Deus. Às vezes tem as pessoas que ficam assim, como saber se eu vou ouvir a voz de Deus? Como que é? É isso. Olha, o ouvir a voz de Deus passa pelo processo do silenciar-se, sabe? De se colocar em retiro, de se colocar num momento de deserto pessoal, sair um pouco das agitações, de tantos sons, tantos barulhos. A gente precisa silenciar o nosso coração, o nosso ser. Eu sei que às vezes é difícil, né? Tem algumas pessoas que são agitadas e estão o tempo todo fazendo, fazendo e fazendo, mas nós precisamos. Nós temos uma ligação direta com Deus. Então, todas as vezes que nós nos silenciamos para que Deus fale, nós sabemos. E é diferente. Quando a pessoa faz uma experiência pessoal com Deus, não adianta eu falar para ela que ela não fez, que ela sabe o que ela fez. Sabe? Por isso que é uma experiência pessoal única, exclusiva daquela pessoa. Então, procura silenciar, procura se colocar em oração, procura limpar a sua mente, o seu coração de todos os desejos, os sentimentos e deixe a Deus falar. Então, esse é o pedido da Igreja Católica nesse mês de agosto, para que a pessoa se conheça e deixe vir a descoberta da sua vocação. Seria isso? Claro, é o pedido para que a gente busque a nossa felicidade. A felicidade está em Deus. Num mundo onde tantas e tantas pessoas querem dar conselhos, querem dar os caminhos para a felicidade, os dez passos para isso, dez passos para aquilo, a Igreja nos chama novamente a ouvir aquilo que Deus tem para cada um de nós. Diante da temática desse ano vocacional, corações ardentes, pés a caminho, durante todo o mês de agosto, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, sempre às 18h20, 6h20min da tarde, nós iremos rezar o terço pelas vocações, pedindo a Deus que continue a chamar as pessoas. E este terço acontecerá sempre antes das Santas Missas. Então, quando você for à sua comunidade, participar da Santa Missa, ao invés de você chegar lá 15h para 7h, chegue 18h15 e participe do terço vocacional. Obrigado.